Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Meus amores, hoje a prof. Aline trouxe uma historinha muito legal pra vocês, tá bom? A historinha é de Elias José, a casa e o seu dono. Essa, essa casa é de caco e quem mora nela é o macaco. Essa casa é bonita e quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento e quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha e quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata e quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante e quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Ai, não é bonitinha essa historinha, gente? É um poema muito lindo, muito lindo mesmo. E ele fala das moradias, das casinhas dos animais, né? Então, assim, ele falou o quê? Ele falou da casa do macaco, da barata, da casinha da abelha, né? Do jumento, do elefante. E ele falou também da casa de quem? Da casa da gente. Gente, como é importante, né? A gente ter uma casinha, uma casa pra gente morar. Já pensou se a gente não tivesse uma casa, não tivesse onde dormir, nosso soninho? A gente ia passar muito frio lá na rua, é. Assim são os animais também. Quem tem um cachorrinho, tem que providenciar uma casinha pro cachorrinho, tá bom? Na hora de dormir, vamos agradecer a Deus, ao Papai do Céu, por a gente ter a nossa casa. Por a gente ter uma casa pra morar, tá certo? Vou confiar em você, hein? Agora, sabe o que a profe quer? Que você vá lá nas atividades e pegue o poema e peça pra mamãe ou pro papai ou pro irmão mais velho ler a historinha pra vocês, tá certo? Quero só ver. Peçam pra eles lerem na hora de vocês dormirem. É bem legal também, tá bom? Ó, beijo pra vocês e na próxima semana a profe traz mais uma historinha pra vocês, certo? Ó, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!